Mano, eu sou ligado à internet, vejo tudo, pô, agora o bagulho do mendigo, mano. Nossa, mano. Você viu? A mão no carinho. Que coisa maravilhosa, mano. Eu tô com mais de 20, pô, tô com mais de 20, mano, de uma música já que eu fiz, pô. Sério? Sério, eu não me disse. Pô, essa daqui é boa, pô, aí eu arrasto o carro, essa daqui, essa daqui é melhor. Mas sério, você entendeu essa brisa? Mano, doideira, mano. Mano, não dá pra entender a coisa. Ô, mas ele é desenrolado no papo, tá? Ele é, ele é desenrolado. Ele é meio lático também, né? Ele fala um bagulho, tipo, normalzão. Você não viu ele falando assim, eu passei as mãos nos seios dela, a cor de chocolate. Ele é doidinho, mano. Ele falou, ela tinha a pele suave, macia. Aí eu falei, é doido. Como que é que ela perguntou se ela queria leite? Você quer leitinho? Ela falou, aceito. Não, aí depois ele falou assim, sei o quê, me dá o meu rabo, me dá o seu rabo, bebê. Aí ela foi, aí ele falou assim, aí você sabe, aquela coisa, novidade, coisa nova, uma delícia. Falei, ah, mano, vai tomar. A mulher tem 180 pontos, você pode ir ali explorar. Caraca, é esse cara, mano. Eu tinha aberto uma campanha pra fazer uma entrevista com o mendigo aqui, mas eu não sei se um dia ele colaria. Eu queria falar com esse mendigo aqui, que esse cara é muito foda, vai tomar. Ô, eu quero. É o poeta, ele é foda. Ele é foda. É o poeta, ele é foda.